Estamos aqui com uma programação intensa, vocês já percebem que a voz está falhando um pouco, mas acabei de sair de uma palestra ultra inspiradora da marca Chobani com o Peter McGuinness, que é diretor de marketing comercial da empresa, contando sobre muitas iniciativas da marca. A grande história dessa marca, da Chobani, é trabalhar com a verdade. Eles dizem que eles trabalham com ingredientes verdadeiros e se comunicam de uma forma muito aberta com seus clientes, com seus consumidores. E é dessa forma que eles conquistam e é dessa forma que eles apaixonam as pessoas em relação à sua marca. Só uma iniciativa, tem várias, eu vou escrever um artigo sobre isso, depois eu posto lá algumas coisas no meu LinkedIn, quem quiser me siga. Mas uma das atitudes mais legais que eles fizeram nos últimos tempos, eles lançaram um iogurte que é distribuído por todos os Estados Unidos, por todos os estados do país, onde eles revertem o lucro desse produto para as famílias dos militares. Isso não tem preço, eles mostraram um pouquinho essa história através de vídeo e foi mais uma vez sensacional. Sou fã da marca, recomendo. Música Música